Não Não, 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 não Exatamente Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tem o pequenininho ali Estou segurando aqui a câmera Hoje a gente está muito, muito feliz Porque já faz muito, muito tempo Que eu não vou no cinema E hoje a gente vai ver se vai dar bom Ou se vai dar ruim, não sei A gente vai no cinema com o Mateuzinho E o Antônio Nós vamos ver o filme do Sonic Você está feliz, filho? Sim Então vamos dançar então, vamos lá Vai Mateus, dança filho Dança Então gente, é isso daí Para vocês que ainda não me conhecem Caíram de paraquedas aqui no canal Eu me chamo Priscila Grauque E sejam muito bem-vindas O que é, filha? Repetindo uma coisa muito importante Fala Escuto duas coisas importantes A primeira é você se inscrever no canal Ative o sininho de notificações E deixe o like Compartir com outros amigos E é isso aí Vocês escutaram o que o pequenininho falou Então não se esqueça, tá bom? Então gente, já estamos arrumados Aqui dentro do carro Indo para o cinema Tomara que dê tudo certo Cruzem os dedos Para que a gente consiga ver o filme Porque já faz muito tempo Que a gente não sabe o que é ir no cinema Né papai? Última vez que a gente foi Foi ver o filme da Xuxa Ai que mentira O último filme que eu vi no cinema, gente Foi o... Não, foi o Capitão Cueca com o Matheus Ou foi o... Da Bela e a Fera, se eu não me engano Então já faz bastante tempo A gente está indo para lá Eu dei uma olhadinha nos horários ali no shopping E eu vi que tem uma sessão às 5h50 E outra às 6h20 Estou passando a mãe desde as 8h Ai que mentira Só que assim, espera aí filho Só um pouquinho A gente tem... Não precisa pedir desculpa amor A gente viu que tem a sessão nessas horas Só que a gente não comeu ainda Porque a gente acordou bem tarde E a gente tem que correr atrás ainda de um... Eu tenho que correr atrás de um negócio Para etiquetar os livros do Matheus que chegaram Eu acho que vocês devem... Quem me acompanha lá no Instagram Está sabendo da saga dos livros Que eu coloquei lá no Instagram E quem não me acompanha Eu vou deixar aqui É só ir lá Eu passo coisas... Coloco coisas diárias do dia a dia Rotina Baixão de coisinhas bacanas Tem lá inclusive Está rolando um sorteio Filma eu também O que? Filma eu também Para mim ser o famosinho do YouTube Ah ele quer ser o famosinho do YouTube também gente Eu também Tá vendo? Chega Tá bom Fala filho O que você quer falar? Eu vi que a gente reuniu na semana passada Foi... Foi... Ela... 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 Então... Então... Então tá bom Então é isso Agora eu vou mostrar para vocês Para vocês só quando eu estiver lá Tá bom? Chegamos Chegamos Vai ter que usar da sua mágica Para achar uma vaga Né? Ó já achei uma... Que susto Cancela Ô gente Será que é só eu que bebo? Tá se cancelando Essa foi boa É que ele estava concentrado Em ser o famosinho do YouTube Né? A gente já está aqui dentro do shopping Pequeno está dormindo E a gente vai lá comprar os ingressos Primeiro para poder garantir já Né? Aí vamos procurar alguma coisa para comer E eu vou ver se eu acho Aqui na Livraria de Curitiba Na papelaria Alguma coisa para mim poder Encaçar os cadernos do Matheuzinho Papai está com o pequeno ali no colo E é isso aí gente Daí daqui a pouco eu já mostro para vocês lá No cinema para tentar Já estamos sentados aqui agora Na praça de alimentação E a gente está aguardando agora Para poder comer alguma coisa Está cheio aqui Papai foi buscar uma batata Para o pequeno Daí a gente vai comer alguma coisinha Descansar E daí vamos lá ver o filme Papai tentou escapar Vou mostrar para vocês Que disse que a fila estava enorme Aqui no Burger King E foi no McDonald's Mas lá está do mesmo jeito Gente Vou filmar Vou mostrar para vocês Espera aí Espera aí Deixa eu virar a câmera Tem um pequeno Alice Deliciado com salgadinho E o papai está Tá difícil Aqui está bem cheio também Olha lá Ele está lá na fila E daí Matheus Está muito ansioso para ver o filme? Sim Não, nada a ver irmão O que você quer Vai ver mesmo filho Qual é o filme? Sonic Do Sonic Tem um pequenininho Que também está animado aqui Né amor? Você vai deixar a mamãe ver o filme? Vai? Diz para a mamãe Vai deixar? Não sabe? Não sei Não? Dá tchau então Dá tchau Eu não quero Chegou o nosso papai O papai está lutando ali Para tentar comer Porque tem uma mãozinha ali Que está tentando Para a TV Vai pai Esse aqui é o meu papai Ver se eu consigo mostrar aqui Para vocês Deixa eu achar o melhor Na posição aqui na câmera Bem gostoso Só que eu me arrependi Porque veio com muito molho Eu tenho medo Como é que eu vou dar para o Anthony Que ele vai acabar Fazendo um estrago aqui Né? Vai sujar bastante a roupinha Olha só gente Se a gente não cuida É um segundo de extração Já estava ali Já pegando um garfo e fata Vou mostrar para vocês Aqui o meu prato A galera Franguinha por mediana Batata e arroz E vamos tentar Comer alguma coisa Né pai? Olha lá Olha a mãozinha amor Desperto disso Olha a batata Bem esperto Rápido Né? Olha o braço dele Eu vou dar um zinho Aqui Isso é vida de pai O que que acontece Ele dividiu a comida Com os filhos Aí ficou sem ter o que comer Calma Matheus Só um pouquinho E daí o pequeno Não quis o frango E daí O que que aconteceu Ele ficou Amor Levanta o teu braço Por favor Esse que tem um relógio Vai Levanta O que tem um relógio Levanta assim Dá uma olhadinha Olha aí Isso é vida gente Vida de pai Tá? Vida de pai E mãe Né amor? Quanto isso tem um menino maluquinho aqui É E é isso gente Como é que eu vou entrar no cinema Agora com o braço com o cú? Agora você vai ter que ir no banheiro Vou cortar com o cú? Não sei o que tá quente Então gente Estou aqui dentro da papelaria Já achei etiquetinha Pra etiquetar os livinhos dele Eu preferi esse simplesinho aqui Que é mais fácil Mais prático Eu tô louca aqui dentro da papelaria Que tem muita coisa linda aqui Enquanto isso eu tô me danando Neles meninos Enquanto isso eu tô me danando ali Não para de chorar Tá difícil né papai Tá ó Então eu tô louca aqui dentro Em todos os sentidos Porque eu amo a papelaria E porque eu tô nervosa Por causa do Antônio gente Olha ali Olha só Então dá um zoom na cara No melhor A gente vai no supermercado Que tem aqui dentro do shopping E eu vou comprar uma balinha Doce, suco Um monte de coisinha Pra dar pra ele Pra você ficar quietinho Pra gente poder ver o filme Então eu vou filmar aqui Discretamente Dentro do supermercado E aí Já pai Pro cinema Corre aí papai Eita, pai Ai, pai, para A gente já tá atrasado pra ir ver o filme, né, pequeno Não tô pressionando o papai, ele tá na correria ali, tadinho E, né, amor? Ai, papai, tá tudo aqui na sacola lá, então vamos e nós estamos atrasados Atrasados Vamos ver o filme Corre, Matheus, vai lá Que legal Olha o tamanho do meu balde, gente Olha aqui Oito O que a gente vai ver agora? Sônia aqui Vai lá, papai Dá um oi 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 Até com o filme, consegui um filme novo no cinema, né, filho? Vamos curtir o filme agora Essa tinha que filmar, olha só, essa aqui Oi, papai E o nome do meio Du E o sobrenome Du Faz uma careta aí, pai Faz uma careta aí, pai E aí, Matheus? Você gostou muito do filme, filho? Sim, gatinho Nós conseguimos Conseguimos, né, papai? Conseguimos, ó, tô sentado na escala Oi, gente Oi, gente Então a minha tática deu certo Uhul Uhul Nós conseguimos ver o filme do Sonic Que deu certo A gente viu até o fim Eu tô muito, muito feliz Comeu uns 4kg de uva Foi, a gente levou uva que o Anthony gosta Água Suco Salgadinho Deu certo Mercadinho Que os pais que tem filhos aí, ó Leva um monte de coisa Faz uma compra no mercado E vai ao cinema E tocha ele de comer E também, a gente, como aqui dentro desse shopping É muito legal que tem esse supermercado Facebook Que eu gosto bastante E daí, desculpa, gente Que a gente tá passando aqui Chegando aqui pra Um estacionamento Um estacionamento aqui pro H Então, pois tu tava lançando a câmera Deu certa a tática Então eu deixo essa dica Opa, de novo Não tá legal isso, pai? Tô balançando demais a câmera Deu? Mô, para Olha que sacana Para, amor Chica Ai, eu não vou conseguir gravar assim Tá, amor Deu agora Parou a brincadeira? Então, gente Deu super certo a tática Eu deixo essa dica valiosíssima Pra quem tem criança Aqui também tem Aqui na nossa cidade Aqui em Curitiba Aquele cinema Que pode ir com o bebê E tudo mais Só que a gente, assim Cine materno É, o cinema materno Eu queria ir no cinema normal Porque aquele Do cinema materno Tem uns horários específicos E não são todos os filmes, né? Então, a gente foi nesse O horário bem tranquilinho A tarde Não era tão mais cedo Que daí tem muita criança E não era muito A noite também Então não estava muito cheio Estava bem tranquilo A gente ficou Na poltrona ali Bem próximo já Do corredor Que se precisasse sair A gente já saía Mas não precisou É, mas não precisou E ele ficou bem quietinho Super valeu a pena Deu tudo certo O filme é muito gostoso Muito bacana mesmo Eu não vou dar spoiler aqui do filme Mas é... E eu não dormi Não, não dormi Mas agora está quase dormindo já E eu amei Eu amei Agora vamos para casa Vou etiquetar lá os livros Eu vou mostrar lá para vocês Os livros daí, tá bom? Oi gente Já estamos em casa Agora vou para a função De colocar e etiquetar Todos esses livros aqui Do meu filhinho Do Matheus Olha só gente Quem me acompanha lá no Instagram Sabe a saga do livro Que olha Foi difícil Mas até que enfim chegou Então vou fazer isso Vou etiquetar tudinho E como eu falei para vocês No meu Instagram Lá no Stories Eu sempre estou postando Coisas diárias Coisas do dia a dia Quem quiser me seguir lá Vou deixar o nome aqui Deixa eu mostrar para vocês Olha que fofinha Essa borracha que eu comprei lá Eu gosto muito de coisa De papelaria Amo E eu encontrei essa borrachinha lá E eu fiquei louca por ela Tinha que trazer, né Bom, a gente já está em casa Já passamos no supermercado Já compramos coisas já Lá Da manhã Olha que fofo, gente Olha que Ai, muito bonitinho E eu espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo Enfim, deu tudo certo A gente está bem feliz E para você que chegou até aqui Deixa um comentário aqui embaixo Para mim falando Vamos ver Vamos pensar Bacana que você conseguiu assistir O filme do Sônico Deixa um comentáriozinho curto Qualquer coisa Eu vou gostar muito De responder vocês, tá bom? Não esquece de me seguir Nas redes sociais Eu tenho que ir em toque Curta bastante esse vídeo Para mim Não esqueça de compartilhar Meu marido está dançando ali atrás Só para me fazer rir Mas ele não vai conseguir Não, não vai conseguir Morro, por favor Eu vou te filmar Não, eu vou filmar Tá bom E tchau Tchau Gente, eu não consigo me concentrar Para terminar o vídeo Não dá certo Então tá bom, gente Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho